Então, estava chegando o final do dia, nós estávamos longe de um vilarejo, de uma cidade e pegamos informação com uma senhora que vivia próxima à rodovia e ela falou daqui para frente vocês só vão encontrar pequenas distâncias, sítios, cidade a tantos quilômetros e a distância que faltava nós não íamos conseguir chegar a tempo com a luz do dia. Então, a partir dali a gente começou já a observar na beira da estrada um local seguro para acampar que não ficasse à vista de quem passasse na rodovia, que isso é um fator importante sempre for acampar, acampar num local mais escondido e eu percebi que tinha uma estradinha que saía da rodovia principal que terminava no cemitério protegida assim por um capã, então é isso, acho que ali vai ser um bom lugar para a gente passar a noite. Então, pegamos essa estradinha, andamos uns 300 metros distante assim da rodovia deu sorte que em frente ao cemitério tinha um gramado, parece que esperando para ser montada uma barraca vai ser aqui mesmo. A vizinhança aí parece ser tranquila, não vai incomodar a gente durante a noite e assim foi, passamos uma noite bem confortável. Eitaís, conta para nós onde é que nós vamos passar essa noite. Estamos aqui um pouco, cerca de 20 quilômetros de Porto Xavier acabamos de passar a fronteira Brasil-Argentina e encontramos esse cemitério aqui, morada de gente que já partiu dessa para melhor ou para pior, não sei né e está bem afastado da estrada, pensamos que aqui pudesse ser um bom lugar para passar a noite. Estamos a 18, 20 quilômetros de... São Roque? Roque? Serro Largo? Não lembro Não, é Roque, alguma coisa E depois nós temos uma média de 50 quilômetros de Porto Xavier, não São Luís Gonzaga São Luís Gonzaga, que é onde nós temos warm showers que nós vamos passar a noite e amanhã Espero chegarmos amanhã E a vida de ciclo viajante é assim né A gente consegue esses lugares A paz do Senhor Belíssimo fim de tarde É Belíssimo final de tarde E que a paz Que as pessoas que descansam em paz aqui Nos abençoe também O importante é ter uma noite tranquila para amanhã É tomar a pedalada Que assim seja Que assim seja, amém Que assim seja, amém